Fala Guilherme, DJ maior É meu hit? Então é hit Garoto, tu é a metade que eu tava procurando Vou te provar que é verdade o que eu estou falando É que tu gostou do anime que eu sou também Cinemia com pipoca, a gente se dá bem Fica escondido, é creio, hora preferida Te confesso, minha paixão foi a melhor que está Unido, unido, salame minguê Meu coraçãozinho escolheu você 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 Unido, unido, salame minguê Garoto, tu é a metade que eu tava procurando Vou te provar que é verdade o que eu estou falando É que tu gosta do anime que eu sou também Cinemia com pipoca, a gente se dá bem Fica escondido, é creio, hora preferida Te confesso, minha paixão foi a melhor que está Unido, 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 salame minguê Meu coraçãozinho escolheu você Unido, 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 salame minguê Meu coraçãozinho escolheu você